Olá galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal, Clube Dana Clara Gamer, deixe seu like, compartilhe, se inscreve, ative o sininho, então, bora pro vídeo. Olá galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal, Clube Dana Clara Gamer, estou aqui, mais um joguinho de modelo. Super Stylist, é isso? Super Stylist? Estou aqui com a minha mãe. Tudo bem pessoal, espero que vocês gostem, isso é um joguinho novo, Ana Clara, ela gosta muito de maquiagem, de vestir bonequinhos, dessas coisas de modelo, sabe, ela gosta bastante. A gente escolhe a moça, o nosso cliente, qual eu escolho? Eu vou escolher essa? Escolhe essa, que linda, morena, adorei. Ó, dando tchauzinho, gostou de ser escolhida, você viu? Sim, tem um novo evento de Páscoa! Como assim? É um evento quando lança alguma coisa. Aí, tá vendo? Não tinha essa calça, nem essa. A gente clica e vai, entendeu? Cliquei na calça jeans, foi? Cliquei nessa calça. Ai, adorei a calça jeans. Gente, esqueci de falar, no vídeo de hoje a gente vai deixar ela super mega power linda. Ai, eu amei a modelo. Magra, toda poderosa. Tá, essas aí são as opções de roupa, é isso? São todas? Sim, ai, eu vou querer esse sapato. É bonito. Você vai montar uma, eu vou montar outra, tá? Porque a minha... Tá muito Barbie. Tá muito Barbie. Nossa, que tudo, hein? Achei linda. Acho que aquele sapato dourado ali ficava mais bonito, porque combina com a blusa, eu acho, né? Não combina? Ai, ficou lindo. Ficou, ficou muito bonito. Vou aceitar aqui, ok? Tá, esse é o seu, né? A roupa já está toda estilosa, agora vamos pro cabelo. Ah, tem o cabelo? Bom, você vai escolher o que agora? O cabelo? Sim, vamos... Nossa. Ai, que lindo. Lindo. Ai, eu achei que bonito, hein? Esse estilo... Não é bonitinho? É bonitinho. Não, tem vários outros estilos, né? Também. Que lindo, olho verde. Olha esse. Olho rosa. Bonito, né? Eu gostei mais do verde. Ah, eu também. Então tá. Ah, tá. E em cima tem as opções, né? Que você escolhe. Nossa, as maquiagens dos olhos. Olha que lindo. Ai, que lindo. Olha esse roxo embaixo. Nessa última linha aí. Gente, que lindo. Eu amei esse. Ah, maravilhoso também. Bom, então ficou esse, né? Ficou bonito esse olho. E agora? Vai no batom ali, ó. Vamos ver o que que tem... Nossa, que lindo. Olha esse rosa. Esse é bonito. Olha o de cima. Vamos ver. Nossa, bonito também, né? E esse roxo? Ali embaixo, roxo. É esse? Não, roxo. Ah, não combina com o olho. Eu acho que tem que ser um batom que combina com o olho, né? O que você acha? Ah, combinou? Você não gostou? Fala. Mais clarinho. Esse combinou mais. Eu acho que combinou mais. Então tá, vamos deixar esse, né? Maquiagem, cabelo, roupa. O que mais você tem que fazer? É, eu acho que finalizou. Finalizou? Sim. Ah, tá maravilhoso. Vamos ver, né? No geral aí, vai. Nossa, perfeito. Nossa, que... Sua boneca ficou linda, hein? Que isso aí, gente? Uma... Nick Simpson. Ela é vendedora? Não, essa daqui que é... Ela é estilista? Gente, você tava arrumando uma estilista, é isso? Eu tava arrumando uma estilista. Porque ela tava se arrumando pra ir, entendeu? Ah! O que é isso, gente? Agora sou eu? Sim. Ai, meu Deus, sou eu. Gente, vamos ver. Vestidos. Deixa eu ver o que que é isso. Ah! Que maravilhosos! Eu amei. Mas tudo isso tá... Tudo com cadeado. Tudo com cadeado. Por quê? Porque eles deixam assim mesmo, depois de desbloque. Desbloqueia? Ah, não. Ai, que lindo. É, tudo bem, pai. Vamos ver aqui. Se tem mais algumas coisas desbloqueadas. Tá pedindo pra senhora colocar o sapato. Ah, tá. Mãozinha, gente. Entendi. Aí, quando tem florzinha, tá ok, né? Então, eu vou colocar essa bota. Não, amei. Amei a bota. Por que não? Eu sei que o vermelho combina mais, entendeu? Mas a bota ficou muito... Mas a bota é tudo de bom. Ai, adorei. Tá, vamos lá. Sei lá. Acho que deveria ficar mais bonito, entendeu? Bom, agora a mãozinha tá aqui pedindo pra eu... Que isso? Grátis? Tudo que é grátis? Eu quero grátis. É pra ela vestir. Ai, você acha? Bom, Nick Simpson. Você tem muito bom gosto, miga. E entende das coisas. Sem dúvida, você é minha estilista favorita. Nossa, que tudo... Sério? Vocês é que são demais. Ó. Ah, não. Foi nada. Quer saber? Vou falar de você pra Zoe, minha amiga. Quem sabe você não cria um estilo pra ela. Ih, você foi demais. Então, e essa roupa? Acho que isso cobre o que te devo. Bom, vamos coletar. Apareceu aqui, né? Olha, gente. Adorei dinheiro. Dinheiro. Ó, dólar. Você viu? Verdinha. Uhul. Vamos lá. Que isso? Ah, é o quê? Zoe, cliente nova. Lugar novo, catálogo novo. Zoe, né? Vamos lá? Vamos. Vamos na Zoe. Então... Será que vai chegar a Zoe agora, gente? Celular. Zoe Adams. Oi, oi. Sou a Zoe, amiga da Nick. E ela disse que você é uma estilista incrível. Só tô levando bomba nos testes de elenco. Então, vou curtir uma balada. Andei pensando em um visual renovado com um tópico casual chique. Você me ajuda? Pode deixar, Zoe. Vou cuidar de você. Ponto. Nossa, agora vamos lá. A expectativa. Ai, gente. Zoe, vamos lá. Vamos ver como a Ana Clara vai ficar. Ai. Ah, peraí. Tem um monte de coisa legal, hein? Jaqueta. Só que você tem que colocar uma blusinha embaixo, né? Porque jaqueta... Sem a blusinha não dá certo, né, amiga? Ah, ficou bonita. Gostei dessa cor. Nossa, que cor bonita, né? Sim. Você vai colocar uma saia? Vamos lá. Ai, não gostei. Nossa, não gostei. Não, coloca uma calça. Vamos ver. Eu acho que calça ficou mais legal. Um short, é bonitinho. Nossa, que short. Não gostei. Não gostei. Gostei do primeiro short, você acredita? Eu, né? Você, qual que você gostou? Eu também gostei. Ah, tá. Então vamos lá. Nossa. Não, aí você arrasou, hein? Galera. Mas peraí. Sabe o que eu percebi? A minha boneca não precisou de maquiagem nem de cabelo. Por quê? Ela tá saindo pra balada. Nossa. Saindo pra balada. Nossa. Então vamos lá. Será que a Zoe vai chegar aí agora? Ai, não sei. Eu acho que ela chegou, né? É cheio. Vamos ver, mas... Ah, não. Eu acho que... Ah, não. Agora sou eu, então. Agora sou eu. Tem que mudar o estilo. Tem que mudar o estilo. Peraí, gente. Gente, agora sou eu. Tô gostando. Ai, vamos lá. Calça. Tá nervosa. Mas acredita que... Você acredita que essa roupa que ela tá é a melhor? Eu acho. Sabia? Ai, gente. A jaqueta pra ver como é que fica? Jaqueta ou a blusinha? Deixa eu ver isso aqui. Ai, ficou linda? Não ficou linda? Ah. Ah, eu achei. Eu achei bonitinha. Tá, peraí. Ai, eu vou pegar aqui, ó. Calçado. Porque aí tem que mudar já o estilo, né? O que você acha? Não gostou. Não gostou? Não. E isso aqui? Ah, mas... Sim. Ai, peraí, então. Não, calça não é, né? Não calça não. Calça não. Mas sai. Blusa, blusa. Vai. Ó, o que você achou? Porque aí combina com a de cima, né? Sim. Ou isso aqui? Mas tá parecendo sutiã. Ou isso aqui? Não, é a blusinha... Ah, essa aqui ficou legal. Vai, a branca. Básica. A branca ficou bem. Ou a preta? Preta pra pagar oitenta. Ah, não tenho. Oitenta e cinco diamantes. Vamos lá. Esse daí, então. Ficou bom? Ficou? Ficou. Tá, mudei, gente. O estilo. Vocês viram, né? Tudo bem que o estilo que a Ana Clara fez tava melhor, eu acho, né? Ó. Ah, agora tem mais coisas. Colares. Colares, gente. Ai, não sei. O que você acha desse aqui? Ou esse? Ficou bonito? É uma pimentinha. Combina com as... Ai, bolsa. Bolsa mesmo. Bolsa. Olha esse daqui. Ai, tem que pagar diamante. Não dá, gente. Bom, gente. Bolsa não dá tudo pra pagar. Deixa eu ver pulseira. A pulseira dá. O que você acha? Essa aqui, ó. Ou essa? Ai, essa ficou linda. Maravilhosa. Óculos. Óculos. Tudo com cadeado. Não dá pra pagar. Ah, brinco. Brinco. Brinco dá. Eu acho que esse aqui. Ah, nem aparece, você viu? Não, não aparece por causa do cabelo. Gente, eu vou deixar esse azul, tá? Tá. Bom, eu acho que só, né? Ok. Maravilhosa. Vamos ver como é que ficou. Cabelo e maquiagem. Cabelo e maquiagem. Vamos ver. Ah, não tem que mudar. Você vai mudar o corte do cabelo? O estilo, o modelo, o que mais? Não. Não? Vai deixar isso mesmo? Não precisa, né, gente? Acho que não, né? Não precisa mudar, não. Vamos ver. Tá bonita assim, né? De franja. Mas tem vários. Ai, que linda. Ah, parece os brincos, ó. O que você acha? Ah, ficou lindo. Vamos ver preto como é que é. Tá, vamos ver a cor do cabelo agora? Ah, preto. Ficou legal. Eu acho que ficou legal. O que você achou? Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Então tá ótimo. Escolheu esse daí. Vai mudar a maquiagem, não? Não, não precisa. Tá muito bom. Tá bom. Nossa, tá maravilhosa. Deixa eu ver. Ai! Vamos ver se a Zoe vai aparecer. É, então, pessoal. Esse foi o estilo da Zoe, ó. Ela apareceu pra gente ver. Ela ficou maravilhosa. A gente amou. Tá aqui na balada curtindo. Ó lá. Ó a pose. Várias pessoas, né? Ó a pose. Aí são as poses aqui embaixo, né? Que você pode escolher, né? Sim. A gente foi assim, ó. Olha lá dançando, gente. Zoe maravilhosa. Queria estilo novo aí. Fechou. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Curte. Compartilha. Se inscreve. E mostra pra todos os amiguinhos o novo canal da Ana Clara que tá muito show de bola. Tá bom? Sim. A gente vai voltar com mais vídeos aqui, né? De maquiagem. Sim. E se vocês gostaram, já deixa o seu like, like. É isso aí. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.